Oi gente voltei, acho que vai ter parte 3 mas tudo bem, vamos lá, vamos começar passando esse creme aqui, super rápido porque o tempo vai acabar e eu vou ter feito o skin aqui ó, ele é super branco, acabou o tempo, eu espalho no meu rosto ai eu vou passar no lixo, essa batidinha porque tipo assim, já ta acabando, porque tipo assim, ele ta ardendo, e eu entendo que você vai passar porque eu to sorar agora eu vou passar, a minha cara ta molhada, essa daqui, ai salgou com o creme, ai passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal tá acabando o trecho já agora, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, tchau